Música Estamos aqui na Pampulha, na Casa Kubitschek, onde eu vou contar essa divertida história da família Mobília. Música Na casa da família Mobília, todos são móveis. No entanto, ninguém consegue se mover direito. Joel Papel de Parede Só pode andar encostado nas paredes ou se rasga tudo. Carlos Quadros vive pendurado no Joel, com cara de paisagem. Teodoro Tapete Está sempre por baixo de todos. Quando ficam quietos, até gosta do contato de seus pés e se anima a massageá-los. Mas se pisoteiam, pulam, correm ou dançam, se aborrecem. Dá uma rasteira, fazendo escorregar quem estiver em cima dele. Pedro mesmo é de centro, que o diga! Josefina Abajur vê tudo do alto. Quando sua luz é acesa, irradia alegria. Mas se sua lâmpada queima, fica apagada de tão triste. Chora bolinhas vermelhas pelo chão. Sérgio Sofá não gosta muito de luz, pois tem o sono leve. Tão preguiçoso, passa o dia inteiro cochilando. Quando cansa de cochilar, vai se distrair com Thelma TV. Quando Thelma TV chega na sala, ninguém mais tira os olhos dela. Antenada é sempre o centro das atenções. E por isso, tão convencida! Já arrecatada Albertina Cortina, anda sempre nos trilhos. Quando o vento bate forte, fica fora de si. As gêmeas Carla e Cláudia Cadeira se equilibram em suas pernas finas, para andar bem rápido e manter em forma o seu design moderno. Vivem apostando corrida, para ver quem chega primeiro até a genor mesa de jantar. Seu a genor mesa de jantar, por sua vez, tem que ficar como uma estátua. Boa parte do tempo. Difícil mesmo é não deixar as pernas bambas nas horas das refeições, quando recebe o abraço de Cleusa Toalha de Mesa, sua grande paixão. Apesar de adorável, Cleusa Toalha de Mesa é um pouco temperamental. Não suporta quando alguém derruba o suco ou deixa cair migalhas. Chacoalha tão forte que solta seus retalhos. Depois, dá um trabalhão recolocá-los todos no lugar. Carmona Malfada, poltrona estofada, se estufa de tanto comer fora de hora. Macia e aconchegante, é o colo preferido de Alberto ao Almofada. Alberto ao Almofada se acomoda em seus braços rechonchudos e passa horas ouvindo as histórias de estênis tante. Assim é a família Mobília. Moradora da casa mais bagunçada de todas, onde nada fica no lugar. Difícil de conviver, mas muito boa para se viver. Cada qual com sua função, unidos por uma bela decoração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL